A cidade em si, a economia e a sociedade é uma cidade capitalista. É uma cidade em que todo mundo é levado a competir, seja por emprego, seja por dinheiro, seja por o que for. E na economia e a sociedade a filosofia é exatamente o oposto. Na prática, os empreendimentos da economia solidária são empreendimentos de pessoas que se apreciam, que gostam uns dos outros e, portanto, vivem bem entre si. A regra é que as pessoas se unam, se ajudem mutuamente e se beneficiam dessa forma. Eu acho que ela se tornará, ela provavelmente já é uma comunidade, mas ela se tornará mais comunidade ainda, à medida em que ela está usando os recursos comuns para ajudar as pessoas que mais precisam. Essa justiça une as pessoas e as tornam solidárias entre si.